A gente continua aqui a falar desse tema porque parlamentares do grupo de trabalho da reforma tributária e especialistas da agropecuária e da indústria discutiram então na Câmara dos Deputados as propostas de mudança no sistema tributário nacional. Confira. Desde 2019, deputados e senadores discutem duas propostas de emenda à Constituição para modernizar o sistema tributário do Brasil. Após a pandemia, o debate que divide opiniões volta a ganhar força no Congresso Nacional. Uma reforma que vai trazer crescimento econômico porque ela reduz custos de produção, torna a nossa economia mais eficiente. O segundo ponto é que todos os setores ganham. Então já adianto de antemão que todos os setores ganham com a reforma tributária quando a gente considera a completude dos efeitos que a reforma vai gerar na economia e uma questão importante, a interdependência setorial, a interdependência sistêmica que marca o sistema econômico. Em linhas gerais, tanto a PEC 45 que tramita na Câmara está pronta para ser votada no plenário da Casa quanto a PEC 110 que ainda vai passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado pretendem substituir os tributos PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI por um imposto sobre valor agregado. A proposta aqui que está desenhada na nossa simulação é a unificação de cinco tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS em um imposto sobre valor adicionado, um IBS. E basicamente o nosso choque, a nossa simulação aqui é essa modificação, é você trocar o sistema tributário como é hoje, a base de incidência como é hoje, a tributação do consumo desses cinco tributos para uma estrutura de tributação via valor adicionado, ou seja, a gente vai modificar a incidência que é acumulativa para uma incidência apenas sobre vendas finais. Apesar das projeções otimistas, representantes do agronegócio estão apreensivos com a possível aprovação da PEC sem a inclusão da proposição do setor, como a manutenção da carga tributária setorial e global e que pessoas físicas não sejam obrigadas a aderir ao IBS. A gente acredita sim nesse impacto positivo da reforma, entretanto, a gente está preocupado nesse momento também com os impactos de uma possibilidade de não haver essa diferenciação entre os setores mais necessários, ter um olhar diferenciado e a agropecuária é uma delas, com a possibilidade de haver fechamento de negócios e um efeito perverso no curto prazo para a sociedade com o aumento da inflação. Ainda de acordo com o especialista, um dos principais impactos da reforma tributária vai ser sentido nas prateleiras dos mercados. O impacto na cesta básica pode ficar mais caro se o repasse for feito na sua integralidade, a cesta básica fica mais cara, a inflação sobe. Se esse produto for inelástico, como o Pindic fala, e o custo ficar para o produtor rural, o custo de produção de arroz, o produtor rural de arroz vai ter um aumento de custo de 12%, o de leite 21% e a rentabilidade dele cai. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais destacou a importância da participação da sociedade civil nas decisões das matérias. Nossa preocupação é efetivamente garantir a blindagem do crédito do contribuinte desse imposto único e o efetivo ressarcimento. E como nós entendemos que isso deva ocorrer? Através da possibilidade de que uma representação da sociedade civil também componha ou faça parte desse conselho gestor, ou comitê federativo, ou agência que venha a ser criada, que terá suas normas regulamentadas por lei complementar.